Olá, gente! Sejam bem-vindos no canal da FeatureSonic, hoje com mais um episódio de Cantinho da Exótope. Eu sou o Norbert e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o plugin Ozone, que é usado para masterização. Vamos lá! Ao abrir a Ozone, estamos sendo apresentados como extinta face. Temos a seção de configuração dos módulos, que na configuração básica inicia como equalizador o módulo dinâmico e o módulo do Maximizer. Os quatro controles no lado de cada módulo podem ser usados para tirar o módulo, carregar um preset, solar o módulo ou desabilitar o módulo. O preset manager do Ozone se encontra aqui. Também temos controles para undo, history de undo, configurações e ajuda. No lado direito se encontram os medidores e controles de volume de entrada e saída. Também encontramos uma seção de audição que apresenta controles para desabilitar o Ozone, autoajuste de volume entre o Ozone habilitado e desabilitado, mix para mono e inverter canais, codec preview e DITA. Clicando aqui, nós podemos inserir um novo módulo. O Ozone abre a lista de módulos disponíveis, que são Equalizador, Equalizador Vintage, Fita Vintage, Exciter, Compressão Vintage, Compressor, Equalização Dinâmica, Stereo Imager, Post Equalizer, Limiter Vintage e Maximizer. O módulo de equalização apresenta oito bandas, cada uma tendo uma multitude de opções para configurá-la. Em cada módulo existe este botão que reseta o módulo para o padrão do software. Uma funcionalidade extremamente interessante é o Band Pass, que se invoca fazendo um option click no espectro. O módulo dinâmico é extremamente poderoso, contendo um limiter e um compressor, cada um tendo por padrão quatro bandas. Aqui em cima nós temos três controles importantes. A separação de bandas, o Gain Reduction View e um Detection Filter. Como Detection Filter, você pode modificar a resposta do compressor para frequências graves. Três outros controles importantes são o ganho do módulo, o botão Auto Gain e um botão Adaptive Release. O botão Link conecta temporariamente os controles entre as quatro bandas. No Maximizer temos controles para Threshold e Ceiling, Character, Stereo Link e Transient Emphasis para modificar a sonoridade do plugin e a escolha entre vários modos de Limiting, que no Ozone se chamam Intelligent Release Control, um até quatro. O Exciter adiciona harmônicos no material. Ele também trabalha no modo multibanda, com a separação das bandas visíveis aqui. Cada banda tem controle sobre a intensidade do efeito e a mistura entre o sinal distorcido e o sinal limpo. Aqui, podemos escolher vários tipos de distorção harmônica. Como Imager, eu posso modificar a abertura do sinal no espaço estereoscópico. Este módulo também opera no modo multibanda. Para cada banda, eu posso escolher a abertura aqui. Valores negativos vão deixar o sinal mais mono e valores positivos vão abrir o sinal mais no espaço estereoscópico. Como Vectorscope, eu posso visualizar a abertura do sinal em várias formas. Os módulos Vintage, que foram recentemente adicionados para o Zone 7, emulam vários equipamentos analógicos famosos para dar um caráter mais retrô na hora de masterização. Espero que essa introdução rápida habilita você a começar a trabalhar com este software poderoso. Em futuros vídeos, vamos ver as funcionalidades deste plugin em ação. Por hoje é isso. Espero que você gostou da introdução para o Zone. Lembre de ficar ligado no canal, pois logo postaremos mais vídeos por aqui. E caso você tenha um assunto que você queira que a gente aborde aqui no canal da Feature Sonic, entre em contato conosco. Um forte abraço e até mais! Tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto